Vindame, vinhos da alma. A expressão francesa reflete com intensidade a proposta de um casal aventureiro, que viaja o mundo em busca da harmonização nos detalhes, sutileza nas cores e sofisticação nos sabores. Eu sempre fui muito apaixonado pelos vinhos, então colecionaram os vinhos desde 1980 e quando eu cheguei no Brasil, por causa do casamento em 2012, a minha socia e eu decidimos abrir um negócio de vinhos para realmente realizar o nosso sonho da paixão dos vinhos. Todos os vinhos são ecológicos, com o mínimo de interferência artificial ou química. Para nós é muito importante que os vinhos são de altíssima qualidade e feitos sem agrotóxicos nos vinheiros e sem químicos na adega e também que os vinhos não têm alergênicos. Para os amantes de um bom vinho, cada degustação é uma experiência única e inesquecível. Para tornar este momento cada vez mais especial, existem técnicas que são divididas em três fases, visual, olfativa e gostativa. Se nós gostarmos dos vinhos, nós queremos importar um vinho, vamos para o viticultor e vamos discutir com o viticultor como eles usam produtos na adega e o que eles fazem nos vinheiros para ter a certeza que as exigências são cobridas. Para chegar aos 130 rótulos, o empresário conta que provou mais de 1.500 tipos diferentes e que os escolhidos a cada safra narram a história das tradições e local de origem. Cada vinho é feito com muito cuidado e em quantidades bem limitadas. Os grandes vinhos normalmente têm 2.000, 3.000, 5.000 garrafas e os vinhos mais simples, entre 30 e 50 mil. São poucos que têm mais em produção. Seja no chão!